Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise da Vucabrás, é uma operação que eu achei bem interessante, é bem simples de analisar, a operação é uma produtora de calçados, começo do ano a gente tem ali a saída da Azaleia, que era parte de calçados femininos dela, que é licenciada para a Grandene, e entra a Mizuno, a compra ali do licensing da Alpagatas, que era licenciada da Mizuno, e agora justamente passa a ser a Vucabrás. Com isso, ela ganha ali um foco específico em calçados esportivos, com um delta de artigos variados que ela deve expandir, como vestimenta, mochila, esse tipo de coisa. Acho que é interessante o movimento, mas a gente vai ver isso mais para frente. Aconselho fortemente a live da aquisição da Mizuno, na parte das apresentações do RI, eu botei o link aqui embaixo para facilitar a vocês, quem quiser assistir, são 28 minutos, é bem rapidinho, porque aquilo ali dá uma visão panorâmica da operação como um todo, então ajuda bastante a compreender cada pedacinho, como eles se relacionam com cada marca, quais são as expectativas que eles têm, desde a Olímpicos, a marca mais básica deles, que é a marca de calçados esportivos mais vendida no país, até a Under Armour mais específica, a Mizuno mais para corrida e por aí vai. O link, como eu disse, está aqui na descrição, é uma visão panorâmica bem interessante para quem estiver interessado em ir mais a fundo na operação. Passando direto para o do deal, gente, dado que a gente não faz aqui em encheção de linguiça, aí a gente vê o que é uma operação que vai muito bem, mesmo comparativamente com a pré-pandemia, a operação está indo super bem, a receita operacional líquida tem um crescimento de 49,1% versus o terceiro trimestre de 2019, ou seja, o pré-pandemia, tem um crescimento muito forte versus o pré-pandemia, vale observar o que é a mudança no mix, com a entrada da Mizuno, a gente tem ali, que passa a ser contabilizada integralmente, a partir desse trimestre pela primeira vez, a gente tem ali o aumento da participação de calçados esportivos e a saída da Zelleia, por mais que menos representativa, tem ali uma redução considerável na participação de calçados femininos. A abertura na sequência de mercado interno e mercado externo, só para dar um pouco mais de cor, a gente vê que ela é muito mais voltada para o mercado doméstico. O e-commerce, com pouca relevância na receita operacional líquida, ainda assim interessante como avenida de expansão, mesmo que engatando de forma vagarosa, a abertura de uma diretoria de vestuário deve ajudar, não só para expandir a abrangência de produtos, mas também, dado que a ideia deles é dar foco justamente no digital, para essa venda de vestuários. Então isso daí deve trazer não só a inteligência de mercado, entendendo melhor o cliente, como eventualmente ser uma vertente de expansão das operações para novos produtos e por um novo canal. A margem bruta saudável é melhor que no pré-pandemia, o que é bem positivo, especialmente considerando o aumento de custo de matéria-prima que a gente viu recentemente, em tudo quanto é setor, inclusive nesse. As despesas com vendas e propaganda em níveis muito bons, isso daí quando pensando em proporção da receita operacional líquida, como sempre, para ter algum nível de comparabilidade, são equiparáveis ou melhores do que o pré-pandemia, o que mostra justamente a capacidade de manutenção, pelo menos, barra melhoria da eficiência operacional da empresa. DNA, despesas gerais e iniciativas na mesma atuada, melhoria versus o terceiro trimestre de 2020 e versus o terceiro trimestre de 2019, como sempre pensando, como proporção da receita operacional líquida. O EBITDA fica em R$ 102,4 milhões, desconsiderando os não recorrentes, eu não vou ficar considerando ganho tributário, porque não faz sentido. A margem vai de 17,3% para 19,1% no terceiro trimestre de 2021. Vale lembrar que no pré-pandemia a gente estava com a margem de 18% no terceiro trimestre de 2019. O lucro líquido também, sem não recorrentes, em R$ 73,3 milhões, a margem vai de 11,3% para 13,7% nesse trimestre agora, e só para ter uma noção, estava em 11,6% no terceiro trimestre de 2019, ou seja, o pré-pandemia. A operação melhorando em eficiência, o que é bem positivo, fazendo cada vez melhor o trabalho deles. A empresa deixa de ser historicamente caixa líquido, ela tem agora uma dívida de R$ 210,1 milhões, não preocupa especialmente se tratando que é um aumento de capital de giro para atender a necessidade da Mizuno, e compra de estoque e matéria-prima justamente para evitar volatilidade de preço. A gente vê algumas operações fazendo isso, antecipando compra e aumentando justamente posicionamento em matéria-prima, equipamento e por aí, vai justamente para evitar que os preços venham a afetar a capacidade operacional média e longo prazo, eu vejo como positivo. O aumento de necessidade de capital de giro também se mostra evidente no fluxo de caixa, que pela geração de caixa operacional medida pelo EBITDA é bem positivo, o andamento, mais do que natural, que ela crescendo a operação tenha maior necessidade de capital de giro, especialmente com essa adição da Mizuno agora na operação. Apesar da melhoria operacional, a Mizuno vem adicionando uma complexidade aos negócios. A nova Mizuno, a partir de janeiro, já vão ser desenvolvidos pela Vocabras, justamente pensando no processo produtivo da Vocabras, o que deve gerar um ganho de margens, então deixa aí uma porta aberta para uma evolução bem positiva, ainda mais na operação. Finalizando, eu gosto da operação para longo prazo, eu vejo um movimento de foco em esporte, tirando ali a Zalé e botando a Mizuno como bem positivo, eu gosto desse foco, desse cerne ali num tipo de operação só, acho que tem um ganho. A estrutura de capital não incomoda, o ganho de eficiência com espaço para mais ganho de eficiência é muito bem-vindo, e quando a gente olha a evolução dos preços versus o pré-pandemia, eu vejo essa evolução como justa, o que leva a operação a ser o quê? Uma adição de crescimento orgânico, com acompanhamento paulatino do preço, o que mostra o quê? À medida que a operação vai crescendo organicamente, adicionando ganho de eficiência com a Mizuno, o preço deve ir acompanhando. No momento, o número grande de operações mal precificadas chama atenção, o que me leva a ficar de fora dessa operação por hora, mas ela entra no radar, especialmente para movimentos em uma possível escorregada de preço no curto prazo, caso parecido com o Doutor Prev, quando escorrega para a fecha dos 12, abre uma porta de entrada para a gente ganhar ali 15%, 20%, 25%, ou um caso mais antigo para a galera que é mais antiga no canal, de catch and release, com a Camille que a gente fazia direto, que é o quê? Derreteu, pega e solta com 10%, 15%, 7% de ganho, justamente só fazendo aquele delta de curto prazo para poder fazer melhor a utilização do caixa. Nesse momento, caixa zerado, então não é possível, mas essa é uma possibilidade que eu vejo e que entra justamente a Vuca Braz no radar para esse tipo de operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar o Bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até amanhã com mais uma análise. Valeu, galera!